Existem alguns cineastas que são tão influentes que não importa para onde você olhe, você vê traços deles em todos os lugares. Eu vejo as acrobacias deste cineasta nas obras de Jack Chan e sua postura impassível em Bill Murray. E se você ainda não o conhece, fique até o final do vídeo e conheça toda a genialidade por trás de Buster Keaton, um dos três grandes comediantes mudos. Antes de começar, vou resumir um pouco da história de Keaton. Buster Keaton teve uma trajetória incrível. Nascido em 1895, ele começou sua carreira aos três anos no Valdeville, se apresentando com seus pais. Nos anos 1920, se consolidou como um dos maiores nomes do cinema mudo, criando clássicos como Sherlock Jr. e The General. Conhecido por suas acrobacias arriscadas, Keaton fazia todas as cenas perigosas ele mesmo, sem usar dublês. Além de seu talento no cinema, Keaton também serviu o exército durante a Primeira Guerra Mundial, mostrando sua força e coragem fora das telas. Mesmo enfrentando altos e baixos em sua carreira, ele se manteve como uma lenda do cinema e nunca perdeu o respeito como um dos maiores. Bom, e hoje, cem anos depois, acho que ele ainda tem muito a nos ensinar sobre comédia visual. Então, vamos dar uma olhada em como Buster Keaton deixava todos de queixo caído com suas atuações. A primeira coisa que você precisa saber sobre comédia visual é que você tem que contar sua história por meio de uma ação. Keaton era um contador de histórias visuais e ele nunca gostou quando outros diretores contavam suas histórias por meio dos cartões de título. Se você não conhece, esse é um exemplo de cartões de título. Ele evitou cartões de título, concentrando-se em gestos e pantomima. Nesta cena, você nunca descobre sobre o que esses dois estão falando. Tudo o que você precisa saber é transmitido pela mesa e pela linguagem corporal deles. Keaton acreditava que cada gesto que você fizesse deveria ser único. Nunca faça a mesma coisa duas vezes. Cada queda é uma oportunidade para a criatividade. Mas, uma vez que você conhece a ação, chegamos ao segundo problema. Onde você coloca a câmera? Feitos visuais geralmente funcionam melhor de um ângulo específico. E se você mudar o ângulo, então você está trocando a magia de impressionar e pode não funcionar muito bem. Encontrar o ângulo certo é uma questão de tentativa e erro. Então, vamos dar uma olhada em dois possíveis posicionamentos de câmera para a mesma piada. Aqui está o primeiro. E aqui está o segundo. Você nota que no primeiro ângulo, o carro ocupa a maior parte do quadro e não temos uma visão clara do Buster, até que ele se vire. Mas no segundo ângulo, o carro é colocado no fundo e sempre temos uma visão clara do seu rosto. Essa fração de segundo, onde ele não sabe o que está acontecendo, mas nós sabemos. Isso é melhor visto daqui. E no primeiro ângulo, o enquadramento divide nossa atenção. Nossos olhos querem olhar para o rosto dele e para a placa ao mesmo tempo. Mas, depois de reformular a cena, nossos olhos naturalmente olham para ele. Então, depois para a placa e dê volta para ele. Muito melhor, você não acha? Agora, chegamos à terceira pergunta. Quais são as regras deste mundo em particular? O mundo de Buster é plano e governado por uma só lei. Se a câmera não consegue ver, então os personagens também não conseguem. No mundo de Buster, os personagens são limitados pelos lados do quadro e pelo que é visível para nós, o público. E isso permite que ele faça piadas que fazem sentido visualmente, mas não logicamente. Muitas de suas piadas são sobre o movimento humano no mundo plano. E ele pode ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, longe da lente ou em direção a ela. Parece familiar? Como Wes Anderson, Buster Keaton encontrou o humor na geometria. Ele, frequentemente, colocava a câmera mais para trás para que você pudesse ver o formato de uma piada. Em círculos, de ângulos, linhas paralelas, claro, formato do próprio quadro. O retângulo. Particularmente, eu acho que encenar assim é incrível, porque encoraja o público a olhar ao redor do quadro e ver o humor por si mesmo. Nesta cena, pense bem para onde seus olhos estão olhando. Agora, onde ele está? Algumas dessas piadas têm suas raízes no Valdeville, e são projetadas para serem tocadas como truques de mágica. E como todos os grandes truques de mágica, parte da diversão é tentar adivinhar como foi feito. Keaton tinha um nome para cenas como essas. Ele as chamava de Cenas Impossíveis. Elas são algumas de suas piadas mais inventivas e surreais. Mas, como todo contador de histórias, ele achava as piadas complicadas, porque quebravam as regras do seu mundo. Então, em vez disso, ele se concentrou no que chamou de piada natural. A piada que emerge organicamente do personagem e da situação. Considere o que ele faz com esta porta. Keaton afirmou que, para a comédia visual, você tinha que se manter aberto à improvisação. Às vezes, ele encontrava uma piada da qual gostava tanto e fazia uma releitura dela mais tarde. Mas, outras vezes, piadas que ele havia planejado de antemão não funcionavam no dia. Então, ele simplesmente se livrava delas. Era para ele ter acertado esse salto. Mas, como ele errou, ele decidiu manter o erro e desenvolver a partir dele. Então, você nunca recebeu uma cena assim boa a segunda vez. Geralmente recebeu uma primeira vez. Talvez seja uma das razões por que houve tanta loucura na casa da outra noite. Eu quero dizer, as pessoas jovens e eu tivemos essa sentença de que o que estamos vendo estava acontecendo agora. Isso aconteceu apenas uma vez. E isso nos leva à última coisa sobre Buster Keaton e sua regra mais famosa. Nunca finja uma piada. Para Keaton, havia apenas uma maneira de convencer o público. E o que eles estavam vendo era real. Ele tinha que realmente fazer isso. Sem cortar. Ele era tão rigoroso sobre isso que uma vez ele disse. Ou conseguimos isso de uma só vez? Ou jogamos a piada fora. E essa é a razão que ele continua vital cem anos depois. Não apenas por sua habilidade. Mas por sua integridade. Acho que a palavra certa é autenticidade. Ele é ele mesmo. E nenhum avanço na tecnologia pode imitar isso. Mesmo agora, ficamos surpresos quando os cineastas realmente fazem isso de verdade. Mas acho que ele fez melhor há 100 anos. Então, não importa quantas vezes você viu outra pessoa prestar homenagem a ele. Nada supera a coisa real. Nada supera a coisa real.